Galera, deixa eu mostrar pra vocês um negócio aqui, galera, olha isso, rapaz Tô caçando a missão do canguru aqui, né? Acabei de finalizar a caçada da missão do canguru aqui, foi só derrubar a live Deixei esse bicho pra vir coletar, olha o tamanho desse canguru, galera, ó Ó o bicho aí, ó, eu finalizei a live ali, ó, mostrei os bichos caídos ainda, né? Eu vou pegar aqui o final da live, vou emendar no vídeo pra vocês aqui Eu tô caçando com o psico aqui na sala, ó, ó lá o psico tá daquele lado lá O companheiro, o Wendel, tá aqui na caçada também ainda, né, Wendel? Cara, eu derrubei, né, eram quatro cangurus, eu atirei em três, é, derrubei os três aqui, né? Os dois estavam caídos ali no pé da montanha quando eu finalizei E só vim aqui pra confirmar o bicho Nem tinha focalizado, nem tinha olhado nada, né, caçando a missão de número três do canguru Então finalizamos a missão e vim aqui pra caçada normal E olha o tamanho desse bicho, rapaz É o primeiro canguru de 90 nessa temporada, tá? Eu já bati alguns canguru de 90 de score Como vocês sabem, são os maiores, né? Esse é um top rank 10, mais ou menos Esse canguru aqui, tá? Ou menos É um canguru bem graúdo, bem graúdo esse bicho Então, o que que eu posso dizer pra vocês? Na caçada você tá sempre buscando o melhor abate Sempre buscando os bichos graúdo E comentávamos ali no finalzinho da caçada Sobre o animal grande na caçada, né? Que a gente ainda, por exemplo, não havia pego nessa caçada aqui Um... Um porco, né? O mapa aqui do canguru É um mapa de porco grande, ó E ó o Psico atualizando pra vocês Um canguru top rank 6, cara Mano, é muito legal esse bicho, cara Como eu falo aqui, o... O companheiro... O companheiro Wendel A gente caça sempre em busca aí Desses animais maiores, cara E esse animal, cara É um animal muito legal, tá? Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês ali A questão do... Do disparo nele Tudo que foi o finalzinho da caçada E... E tá aqui Tá aqui a coleta do bicho, cara Eu já ia dar ESC Como vocês veem Eu acabo coletando e dando ESC Mas nesse aqui, né? Como a gente abateu essa semana aí Né? A semana passada, no caso Aqui perto do final de semana Um canguru de 90 De rank 11 Mas quem abateu esse Esse bicho aí não foi o Elite Foi o outro companheiro que abateu aqui na minha sala Né? O... 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 A graça de pegar esse bicho Aí agora acabei de confirmar o bichão aqui Olha isso O que você disse, Wendel? Tá ou não tá valendo a pena se caçar cangurus aqui No mapa de... De Bush Range, cabra? Tá muito boa a caçada Pisciclo, tu tem abatido esses cangurus tão grandes assim, cabra? Aqui, né? Né? Nessa região ou não? Maravilha, galera Presentão do Elite Então, cara Cangurus de 85 86 Até... Né? A gente tem encontrado assim, com certa facilidade Porque não tem jeito se a cabra vai abatendo bastante cangurus, né? Nessa... Nessa... Nessas caçadas aqui, né? Geralmente caça as cabras e os cangurus pra fazer abates E eu tô subindo aí abates aí com 405 Subindo abates com a 3030, né? É... Eu completei já os 500 abates Com... Com essas armas Tô subindo aí pros mil São os últimos rifles aí Que o Elite tem Pra... Pra completar E aí, de repente Um presentão desse, cara Muito show de bola Aí tem outro cangurus passando ali Mas... Esse é o cangurus que tá escondendo atrás da árvore e tal, Wendel? Tô falando pra você Lembra que eu atirei num, atirei no outro Ele andou, parou atrás da árvore e tal Aí eu atirei no outro, tava parado Ele circulou Lembrando que esse canguru Já tava fugindo com os disparos do psico, tá? Ele veio daí, psico Esse canguru E o bicho é enorme, cara Os cangurus de 90 são os maiores E realmente, né? Uma graça poder trazer um bicho desse pra vocês, né? Mais um animal na série Highscore Mano, TW, cara Bem-vindo Canguru de Rank 6 aí, cabra Que que cê diz, moço? Show de bola, não, cara? Show de bola, né? Mas, moço, eu tava caçando aqui, ó A missão do... Eu tô caçando, pego a missão do canguru Acabamos de finalizar a caçada aqui Eu até cortei o vídeo ali Que tava ao vivo ali Pra gente poder... É... Pra gente poder Fazer o... O... O corte do vídeo da missão da live E aí, na hora... Já tinha tirado nele Mostrei o bicho até caído, né? Lá de cima da montanha Finalizei a live Vim só coletar Daí na hora que eu clico Pra coletar o bicho Esse tamanho todo Bacana demais, cara Então é isso Parabéns aí pra galera aí Que curte a série Highscore aí Com Elite E a comunidade, cara Né? Pra galera que quer ver o abate Desse animal Vai ter que ver o final Da caçada da missão De número 7, tá bom? Não vou cortar esse vídeo, não Eu tenho outras coisas pra fazer Aqui, o tempo anda curto Mas... Pra galera que realmente quiser Ver o abate desse bicho Tá lá Eu vou coletar esse... Esse canguru aqui E eu mostro a rota De onde que eu atirei no bicho Tá bom? E aí vocês vão lá Porque eu sei que vocês gostam De ver o abaixo do bicho Mas é só ver o finalzinho Da caçada da missão De número 7 do canguru Outro canguru aqui Esse aqui é a 113 metros Bateu e caiu aí, ó Bacana? Então é isso, ó Ó, eu atirei nesse bicho aqui, ó O... O companheiro psico Atirou ali do lado Tá vendo onde ele se aproximou? E eu tava indo buscar Nesse ponto aqui marcado Uma cabrita Que eu tinha tirado daqui De cima da montanha E aí eu vi o bando de canguru Passar por lá Junto com os porcos Quando ele atirou Então coletei minha cabrita Subi na montanha E abati Os outros cangurus aqui, né? Os avistei aqui No pé da montanha, ó Eu abati dois ali E esse aí eu atirei nele E esse aí eu atirei nele Ele correu pra cá Então, ó É o finalzinho da caçada Quando eu finalizei Eu mostro aqui de cima da montanha Esses três cangurus E aí quando eu clico Pra coletar o bicho Olha o tamanho desse canguru É bem grande, cara É bem grande Então Boa sorte pra vocês aí Que estão nas caçadas Dos cangurus E, né? É uma alegria do Elite Poder trazer um animal desses aí Pra vocês Fui